Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ju do canal Ju e a Lê. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz um caderno sem pauta, ou seja, um caderno sem linhas de demarcação pra você escrever. Eu gosto muito desse modelo de caderno, mas é muito difícil achar eles em papelaria. E quando eu acho, ele é muito pequeno ou também não vale o valor cobrado. Então, como que eu fiz? Eu peguei 20 folhas de sulfite e cada 20 folhas de sulfite eu fiz uma matéria. No caso, o meu caderno eu personalizei, eu fiz 8 matérias, cada matéria com 20 folhas de sulfite em branca. Aqui tá, minha escrita também é retinha na folha, pra quem gosta, é uma boa opção fazer um caderno sem pauta. Pra fazer ele é simples, como eu já disse, cada 20 folhas é uma matéria. Pra fazer as divisórias, eu usei esse post-it, cada um de uma cor. Então, a primeira matéria tá aqui. Essa é a segunda matéria, tudo folhas em branco. A capa, são capas de encardenação mesmo, a da frente e a de trás. Pra fazer essa capa, eu usei uma folha vermelha, imprimi esses olhinhos e colei. E aqui atrás eu pus o papel contact, pra colar na capa. Aqui no horário eu imprimi na internet. Aí fiz um quadro de horários com as matérias. E mandei encardenar tudo. Então, pra quem procura caderno sem pauta e gosta desse tipo de modelo de caderno pra escrever, eu aconselho que você faça suas matérias, cada 20 folhas uma matéria, e mande encardenar. A encardenação não custa mais que uns 4 reais, dependendo da localidade. E 200 folhas de sulfite, que seria o caso de um caderno de 10 matérias, cada 100 folhas custa em média 4 reais, então 200 folhas 8 reais, mais encardenação 12 reais pra você fazer um caderno personalizado. Então, pessoal, fica a dica. Pra quem gosta, curte aí o nosso canal, curte o nosso vídeo, e se inscreva no canal pra receber mais vídeos exclusivos. Então, valeu pessoal, é essa dica. Tchau, tchau. Tchau.